O sistema penitenciário do Rio Grande do Norte se preparam para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou em SEJA. Os cortes na educação já geram problemas para o funcionamento das instituições do Rio Grande do Norte. No IFRN, por exemplo, água e cafezinho foram cortados. Na coluna de economia de hoje, o professor Tales Penha descomplica o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. E ao vivo, um papo com o chargista Ivan Cabral, que está lançando um novo livro. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto, e o TVU Notícias está no ar. Olá, boa noite a você que nos acompanha pela TV e também pela internet, no Facebook ou no YouTube. A educação é o único caminho de emancipação para as pessoas. A possibilidade de mudança de realidade. 942 presos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte estão nessa busca. Eles vão fazer o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos. É a oportunidade de avaliarem o conhecimento daqueles que voltaram a estudar depois de um tempo longe da escola. Todas as unidades prisionais do Estado participarão do processo, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro. A realização do INSEJA é feita a partir de uma adesão da Secretaria. Então, a CEAP este ano fez a adesão e a partir da adesão da Secretaria de Administração Penitenciária, as unidades que desejam e que têm estrutura para realizar, elas fazem a adesão a partir do seu diretor. Então, após a adesão do diretor da unidade, o responsável pedagógico da unidade procede com as inscrições e a unidade procede com a realização da prova. O detento tem sua pena reduzida se conseguir a aprovação no INSEJA. Se o preso alcançar a nota mínima, que é o requisito do INEP, que é 100 em cada uma das áreas de conhecimento e 500 na redação, ele tem, além da certificação, ele tem a redução de pena na proporção de 12 horas-aulas por um dia de pena. Para obter o certificado, o detento precisa atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 na redação. Caso ele não consiga, ele pode fazer no ano seguinte apenas as disciplinas em que não conseguiu a nota. O Centro de Detenção Provisória de Parnamirim dispõe de um espaço para preparação. Aqui é um espaço onde a gente promove alguns eventos, tanto na área de educação, e tanto na área profissionalizando também, e eventos de assistência religiosa. É um espaço que a gente vai oportunizar que eles tenham acesso, por exemplo, à prova que houve no último INSEJA, para que eles tenham uma ideia mais ou menos de como são as questões, um preparo para que eles possam realizar a prova com mais segurança. E a gente vai oportunizar também acesso a livros didáticos. Essa prova é o ponto de partida para quem quer começar uma vida nova, longe de crimes. É mais uma grande oportunidade para abrir as brechas, para nós que estamos no sistema prisionário, e para nós ter algum futuro na frente, uma prova para que nós possamos mostrar à sociedade que nós não somos o bicho que todo mundo pensa. E é um futuro exemplar para cada um de nós que precisa. Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação profissional oferecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social aqui de Natal. De acordo com as sentas, os cursos serão realizados nos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda e Centro de Referência de Qualificação Profissional para o Trabalho. Para se inscrever, basta procurar o Centro de Referência de Qualificação Profissional mais próximo, portando as cópias e originais de RG, CPF, PIS, NIS, Carteiro de Trabalho, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. Para alguns cursos, é necessário apresentar também a comprovação de conhecimentos técnicos. A Escola da Assembleia Legislativa vai promover, a partir desse domingo, uma série de aulões preparatórios gratuitos para o Enem. A iniciativa é em parceria com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Natal. O aulão é uma continuidade do programa Conexão Enem, da TV Assembleia. O Conexão Enem é um projeto da TV Assembleia que surge na Assembleia Legislativa e que nós fazemos aulas ao vivo, toda quinta-feira à noite, na TV Assembleia. Ele partiu dessa ideia e nós vamos estender agora numa parceria com a Câmara Municipal e a Prefeitura para levarmos aulas gratuitas e presenciais ao público que nos assiste e aos alunos que vão fazer o Enem. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso de qualquer estudante a uma boa preparação para o exame. Queremos ofertar à juventude e àqueles candidatos que já passaram do tempo escolar, mas que vão fazer o Enem, que sonham com uma vaga na universidade, que possam ir ao Palácio dos Esportes, serão bem acolhidos, nós estaremos lá prontos. Mas você que está nos assistindo, se não teve a inscrição na sua escola, se não pôde fazer, vá lá para o ginásio, a gente fará lá na hora, teremos uma equipe preparada para acolhê-lo. O importante é que você não perca essa aula. Domingo, dia 11, é dia do estudante e nós pensamos essa aula exclusivamente para eles. Os aulões acontecerão todos os domingos, até o Enem. A partir das 8 horas até meio-dia, no Palácio dos Esportes. Essa aula vai ocorrer lá no Palácio dos Esportes, todos os domingos até o Enem. Nos dias de véspera, ou seja, nos dias que antecedem a prova do Enem, dia 2 e dia 9, que são sábados de novembro, as aulas ocorrerão no sábado, em vez de domingo, porque domingo é a prova. Uma oportunidade, né? Olha, o Centro de Valorização da Vida está selecionando novos voluntários que desejam dar apoio emocional e prevenção ao suicídio. Para fazer parte do grupo, é necessário um curso preparatório, que é gratuito, e de exposição para ajudar. É isso aí, Jadir. E para ser voluntário aqui do CVV, do Centro de Valorização da Vida, é muito fácil. Mas antes eu quero explicar para você aí de casa qual é o trabalho aqui do CVV. Quem vai explicar é Marcelo Pereira, coordenador do Centro aqui do CVV. Marcelo, qual é o trabalho que vocês executam por aqui? Bem, é onde eu e demais telespectadores da TVU. O trabalho do CVV é um trabalho muito importante, que já está há 57 anos no Brasil. Tem uma média de 3 mil voluntários, tem 120 postos. Mas precisamos de mais voluntários, porque é um trabalho de apoio emocional. Nós atendemos no número 188 aqui no posto, como também tem outras ações comunitárias. Então precisamos de mais pessoas para se agregarem a esse trabalho tão importante para atendimento. E essa semana estamos iniciando o que é um curso, falamos PSV, é um curso de formação, de habilitação para as pessoas serem voluntárias. E para ser voluntário, precisa ter mais de 18 anos, precisa dispor de 4 horas e meia por semana, e está disposto a dar o apoio emocional, ajudar as pessoas que estão tão solitárias, precisando de um apoio no dia a dia, no seu cotidiano. E como é esse curso? Ele funciona na semana, no final de semana? São quantas horas por dia? Explica um pouquinho para quem está em casa. Olha, o curso já iniciou uma turma no sábado passado, mas vai ter a continuação no próximo sábado aqui no posto. O posto fica na Avenida Junqueirares, 390 Cidade Alta, onde era o Itapã, vizinho à Caixa Econômica. Então, iniciou essa turma, mas você ainda pode entrar, pode vir pessoalmente, diretamente, às 14 horas no sábado, aqui no posto. E tem uma outra turma que é terça e quinta, também iniciou na terça-feira ontem, mas vai, a partir da quinta-feira, pode vir às 19 horas. Ou seja, as turmas das terça e quinta, às 19 horas e a turma do sábado, que vai ser às 14 horas. São 10 encontros e as pessoas vêm conhecer a filosofia do CVV, como dar o apoio emocional, como atender as pessoas que estão tão necessitadas. Porque a necessidade é muito grande. No ano de 2018, tivemos uma média de 2 milhões e 600 mil chamadas. E aqui atendemos 24 horas. Então, precisamos de mais pessoas para se agregar a esse trabalho tão importante, valorizando a vida. Vocês têm um 188, que é o número para quem está em casa, se precisar, ligar aqui e pedir alguma ajuda. Agora, me diz, e diz para quem está em casa também, qual é o perfil das pessoas que devem ligar para cá, caso precise? São todas as pessoas que estejam solitárias, estejam precisando compartilhar algo. Não só, apesar do CVV ser um centro de prevenção ao suicídio, e também de pós-venção, as pessoas que tiveram alguma perda, estão impactadas por a perda de alguém que foi vítima do suicídio, também podem procurar o CVV Gás, que é o grupo de apoio ao sujeito ao suicídio, que fica também aqui no posto. Que funciona na segunda e segunda-feira do mês, à tarde, e nas quartas e quarta-feira do mês, à noite. Mas as pessoas que ligam para cá, são todas as pessoas que estão querendo compartilhar algo, desde as suas angústias, suas necessidades pessoais, como também compartilhar algo bom da vida. As pessoas estão felizes e querem alguém para conversar, estão com insônia, às vezes, em duas, três horas da manhã. É como se fosse um pronto-socorro aqui, emocional. Agradeço bastante pelas informações. Você aí de casa, se se interessar em ser um dos voluntários aqui do CVV, é só entrar em contato. É com você, Jadir. Valeu, Alderson. Depois do intervalo, os cortes de recursos na educação. O governo quer retirar quase um bilhão de reais da área. Agora são seis horas e quarenta e três minutos e a gente volta já. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto O Mercosul firmou um acordo comercial histórico com a União Europeia. Tem gente comemorando a abertura do mercado europeu para os produtos brasileiros. Mas será que isso vai ser bom mesmo para o país? Quem descomplica essa história é o professor Tales Penha. O acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia levanta um importante debate sobre quais serão as consequências para o Brasil. Será que temos muito a ganhar? Muito a perder? Ou é um jogo em que todos vencem? A resposta não é tão trivial, pois o cenário de comércio internacional mudou completamente nas últimas décadas. A partir dos anos 90, entra em cena o processo de globalização. Esse processo significou uma maior integração dos mercados. A partir da diminuição das barreiras tarifárias, que protegem as economias domésticas e as indústrias nacionais, como também pelos avanços das tecnologias de informação e comunicação. Esse movimento possibilitou uma ampliação dos horizontes para os consumidores, que se viram em meio a uma maior gama de produtos, e também para os produtores, que se depararam com um aumento em escala global de seus mercados. Este novo desenho permitiu o surgimento de uma nova forma de organização da produção, a nível global. O que se percebe, a partir de então, é o surgimento do que passamos a chamar de cadeias globais de valor. Estas novas estruturas demonstram a ruptura completa no antigo regime de produção e comercialização da economia em termos globais. Se o antigo regime de produção caracterizava-se por uma forte verticalização, em que uma mesma empresa fazia todo o processo produtivo, por exemplo, uma empresa de automóveis produzia da carroceria ao motor dentro de uma mesma unidade de produção. No novo modelo, o processo é compartimentalizado. A produção é realizada por um conjunto de empresas especializadas. Assim, uma empresa faz o design, outra empresa faz o motor e uma outra empresa monta. Além disso, estas normalmente estão em diferentes países. Isto impõe uma nova configuração da divisão internacional do trabalho, com países se especializando em determinadas tarefas. Neste novo cenário, a economia global não mais transaciona bens finais, como carros, roupas ou produtos eletrônicos, mas sim tarefas. Esta configuração traz outro tipo de problema que precisamos levar em conta ao analisar as relações comerciais ou acordos entre países. Com quem fica a maior parte do valor gerado dentro deste processo produtivo? Isto porque a remuneração destas tarefas tem valores discrepantes. Via de regra, países que produzem partes mais sofisticadas dos produtos, como componentes de alto conteúdo tecnológico, ou que exigem trabalhos de maior qualificação, tendem a se apropriar da maior parte do valor gerado ao longo do processo produtivo. Deste modo, na nova geografia econômica regida pelas cadeias globais de valor, um ponto central de análise nas relações entre países e acordos comerciais não é apenas observar que produtos se transacionam, mas sim em que parte da cadeia de geração de valor se está localizada. Portanto, a análise do acordo entre Mercosul e União Europeia deve levar em conta em como os países dos blocos irão se reposicionar nas etapas de produção das cadeias globais de valor em que estão inseridos. Olha, o Ministério da Educação pode perder quase R$ 1 bilhão do orçamento deste ano. A previsão está em um projeto de lei encaminhado pelo governo Bolsonaro para remanejar recursos entre as pastas. O objetivo da operação é facilitar o pagamento das emendas parlamentares negociadas para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Ao todo, R$ 3 bilhões foram liberados pelo governo Bolsonaro para os deputados durante a negociação da reforma da Previdência. De acordo com o texto da lei, a área que mais perde com o remanejamento é a educação, com uma redução de R$ 926 milhões do orçamento que seria para universidades e institutos federais. E o Nordeste é a região mais prejudicada com a medida porque mais de um terço dos valores cortados dos IEFs será de institutos da região. A lei precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. E hoje o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública para suspender os efeitos do decreto presidencial que extingue 206 cargos de funções na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De acordo com o MPF, a economia com a extinção dos cargos não representa nem 0,06% da folha de pagamento das duas instituições. No entanto, a medida do Presidente da República, segundo o MPF, pode inviabilizar o funcionamento de várias áreas das instituições, prejudicando indiretamente as ações de ensino, pesquisa e extensão. Esses cortes no orçamento têm obrigado as instituições a tomarem medidas drásticas para conseguirem continuar funcionando. No Instituto Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, até a água e o cafezinho foram cortados. Por conta dos sucessivos cortes no orçamento, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia vem fazendo uma série de mudanças na rotina da instituição. Essa questão dos cortes orçamentários, eles desaparecem a partir de abril, quando o governo sinaliza com a necessidade de fazer bloqueios de contas nos vários e variados ministérios. Aqui no IFRN, nós tivemos 27 milhões de reais retirados da parte de custeio. O custeio é o pagamento de terceirizados, de contas de água, luz, telefone, todas essas despesas que são correntes da instituição. Os cortes orçamentários acarretam prejuízos para as ações de ensino e pesquisa da instituição. Segundo o diretor, atividades que integravam o calendário anual da instituição vem sofrendo com o novo cenário. Hoje, a gente acabou com a possibilidade de capacitação de professores, porque nós não temos recursos para mandar todo mundo para os eventos. Dos alunos também, foi um alto que foi complicado com relação a isso, e a gente teve que fazer as adequações para que a gente possa chegar ao final do ano pagando nossas contas. Todo ano existem os jogos, intercâmpio dos alunos. Esse ano não existiu. Muito possivelmente, nós não enviaremos nossos alunos para o Campeonato Brasileiro, que esse ano vai acontecer no Espírito Santo. Isso aí faz com que você comprometa as ações da instituição. Serviços simples, como o fornecimento de água mineral, café e açúcar, foram cortados com o objetivo de reduzir custos. O total dos cortes nas instituições federais aqui do Rio Grande do Norte chegam a 101 milhões. Só aqui no IFRN, são 27 milhões a menos no orçamento. E os efeitos disso já são sentidos no dia a dia da instituição. Bem, eu acho uma droga, né? Porque já não está muito bom. No IF a gente tem um ensino até de qualidade, mas tem muitas outras escolas que têm uma deficiência bem maior. Aí já tirar do que não está bom é muita burrice. Para o seu curso, tem aula de campo? Como é que está a situação? A gente faz geologia e está bem complicado, porque ia ter várias outras aulas de campo com mais dias e agora não tem mais. Agora é só um dia, ou talvez só amanhã ou só à tarde. E vários outros cursos também foram cortados, outras aulas de campo. O Bolsonaro já anunciou os cortes em abril, né? E a gente já sentiu de cara, porque os estudantes sabem, vão sentir na pele que seriam os cortes, que é justamente a extinção de vários projetos de extensão, vários projetos de pesquisa, porque o governo Bolsonaro parece não entender que a gente não se resume à sala de aula. E até a sala de aula eles querem cortar, porque a gente acaba tendo que economizar no ar-condicionado, a gente já tem que utilizar a luz natural. A gente está com a luz desgraçada do IF, mas às vezes não tem água por conta dos cortes, porque cortaram, acaba cortando às vezes a água também. Além de que é no Sérgio, já é outro corte em julho, então a TDC é piorar. Então, nem eu, nem os estudantes do Campo de Natal Central admitem um corte, porque a gente vai sentir na pele o que é. As perspectivas da instituição não são boas. Para o diretor do Campo Central, no caso de novos cortes, o desafio é conseguir manter as atividades básicas do IF. No nosso exercício que nós fizemos, nós acreditamos que conseguiremos chegar até dezembro, mas com muita dificuldade. Só que se esse quadro não for modificado, em 2020 ele começa de uma forma muito complicada para a instituição. É, um país que não investe em educação está fadado ao fracasso, né? A seguir, a exposição com a obra de Raul do Mamulengo, que está aberta ao público. E ao vivo, os detalhes do novo livro de Ivan Cabral, que vai ser lançado amanhã. Agora são 6 horas e 54 minutos e a gente volta em instantes. Música 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 O Museu de Cultura Popular está com uma exposição do artista potiguar Raul do Mamulengo. Na visita que nossa equipe fez a exposição, Raul estava por lá. E você acha que ele estava sozinho? Confira na reportagem de Alderson Mendes. Música E é claro que o artista não poderia vir sozinho. Um dos personagens históricos do Mamulengo, Baltazar, também faz parte da exposição. Esse cara aqui é o Baltazar, ele é vaqueiro do capitão. Ele é um vaqueirinho do interior, hoje ele é da paz, mas antigamente ele era valentão, briguento e como a gente chama no interior, era safado. Mas agora ele está educado. A rica obra de Raul do Mamulengo conta um pouco da cultura do Rio Grande do Norte. Cada peça aqui presente tem uma história para contar. O roçado, quando está muito bonito, feijão florando, o milho bonecando, e penduando e bonecando, e quando o roçado está muito bonito, as pessoas botam o chifre na entrada do roçado, que é para olho mal não ver. E tem também a história das crianças quando nascem, fazem uma figa de chifre e botam no braço, para que as pessoas não botem olhado. E na época do inverno, quando aquelas casas de Itaipa, começa a chover, o inverno grande, os insetos entram para dentro da casa. O que a pessoa faz? Queima o chifre, que é a caatinga do chifre, faz com que aqueles animais peçonhentos vão embora. Essas e outras histórias refletem a inspiração de Raul para construir o João Redondo, como é chamado o Mamulengo aqui no RN. E os materiais de cada um também são da região. Existem muitos materiais que você pode fazer boneco, mas o mais conhecido é o mulungu. Depois do mulungu vem o Imburana. Mas hoje a gente está trabalhando com a raiz da Timbaúba, está trabalhando com o pinhão brabo, está trabalhando também com o brasileirinho, tem o trapeá também, que a gente trabalha com ele, mas o tradicional que a gente trabalha mais é o mulungu e o Imburana. A exposição está no Museu de Cultura Popular, na Praça Augusto Severo, a rodoviária velha, na Ribeira. Uma intensa movimentação aqui para que os nossos visitantes, as escolas, o público em geral, possam vir prestigiar. Então começamos com a exposição ontem do mestre Raul do Mamulengo, em que ele mostra a diversidade de sua arte, e ela vai se estender até o dia 13 de setembro. Estou convidando todo o público de Natal para vir ver a exposição de Raul do Mamulengo aqui no Museu de Cultura de Jaume Maranhão, certo? Começa de 8 horas da manhã, vai às 5 da tarde, não paga nada e será bem recebido pela equipe de Graça Calvalcante, que estão aqui exatamente para receber todo mundo. Um abraço! E amanhã tem lançamento de livro aqui na UFRN. O chargista Ivan Cabral apresenta ao público a obra A Estrela Cadente. O repórter Felipe Matheus está com o Ivan e conversa com a gente agora. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jadir. É isto mesmo. O livro do Ivan é A Estrela Cadente, e ele traz reflexões para as pessoas. E para falar melhor um pouco do assunto, sobre o livro, estou aqui com ele. Olá, Ivan. Teria como você falar um pouco do que se trata o livro, o que conta nele? Então, esse livro conta uma história bem simples. Uma estrelinha cai do céu no quintal de um homem, e aí, a partir daí, inicia-se uma conversa sobre relacionamento, sobre a distância entre as pessoas. E aí é feito um paralelo entre o relacionamento entre as estrelas, que parecem ser tão juntinhas, né? Quando você olha para o céu salpicado com bilhões de estrelas, parece que elas estão bem próximas. E aí a gente faz um paralelo no conto com o relacionamento humano, né? O mundo também está carregado de pessoas, são bilhões de pessoas, que também parecem estar tão próximas, mas nem sempre estão tão próximas assim. Então, o livro trata disso, trata de relacionamento, abre espaço, então, para discutir a questão de olhar o próximo, né? A questão da intolerância, do bullying, tantas coisas que são necessárias a serem discutidas, né? Pronto. Teria como você fazer o convite para o pessoal de casa, dizer quando vai ser o lançamento do livro, aonde? Ok. Será um prazer receber todos, né? Amanhã, na livraria da Cooperativa Universitária, aqui no Centro de Convivência, no Campo Central do UFRN. E aí, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais dessa história tão interessante e cativante da estrelinha que caiu do céu, a estrela cadente. É isso mesmo, pessoal. Além do lançamento do livro Amanhã, vocês também podem encontrar o livro na internet, no site www.corteseeditora.com.br. Obrigado, Ivan. Boa sorte amanhã. É com você, Jadir. Valeu, Felipe. Todo mundo convidado, né, para o lançamento. TV Notícias de hoje fica por aqui. Você pode conferir todas as reportagens exibidas nesta edição nas nossas redes sociais. Fique agora com o programa Por Dentro do Campus. Para você, uma boa noite e até amanhã. E aí, até amanhã. E aí, até amanhã. Gente, eu sei o que você está aqui?